Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Diário de Bordo Alto Super aqui. Estamos no segundo Diário de Bordo, então se você não quer perder as atualizações dos projetos aqui que acontecem quinzenalmente nas quartas-feiras, por favor, procura aqui nessa tela um botãozinho para você se inscrever agora no canal. Se inscreve no canal para você não perder e dá aquele like para fortalecer o vídeo aqui, beleza? Bom, esse vídeo como que ele funciona? Vocês vão ter uma atualização de tudo que está rolando nos projetos para vocês não ficarem mais perdidos em relação a prazos, por que carro sumiu, por que está demorando ou por que esse aqui foi mais rápido que aquele e assim por diante, beleza? Então, e se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários que depois tem o vídeo de perguntas tem o Responde Alto Super, onde a gente vai responder as principais dúvidas que vocês tiverem em relação aos projetos, beleza? Bom, pão de queijo. O carro está aqui no galpão, certo? Ela está aqui. O motor já está no lugar, a parte interna ainda está desmontada do carro, mas antes da gente começar a fazer a parte interna, esse carro vai para fazer a elétrica original. Esse carro não tem mais como ligar o farol hoje, por exemplo. Não existe mais esse fio lá. Então, esse carro vai para um parceiro nosso para fazer a parte elétrica. Ele é aqui perto do galpão. Isso é uma boa notícia, porque fica fácil da gente acompanhar. Porém, ele vai receber o carro, eu acho que ou no final da semana ou no começo da outra semana só. Então, e daí ele vai ainda precisar de mais uns 15 dias para fazer. Então, o carro vai ficar quase um mês aí, um pouco sumido do canal, mas vocês já estão sabendo agora, então não precisa ficar preocupado. Ah, pô, pararam com o projeto? Não. É porque esse processo é um pouquinho devagar, beleza? Bom, o Pug, qual que é o grande lance? O motor está lá no Portuga, agora ele fez toda a revisão e ele está para fechar o motor. Só que ele já, na verdade, ele já fechou o motor, só que nós tivemos dificuldades para comprar algumas peças. Sim, a gente teve algumas dificuldades para comprar uns canos de água, que, putz, estão tudo enferrujado e não tem mais novo, então não tem como a gente fazer, tipo assim, vai na loja ali e compra de peça, de Peugeot. Não tem, a gente já tentou na Toulouse, Lion Parts e tal, mas a sorte que eu estou no grupo dos caras de Peugeot aqui no WhatsApp, então eu consegui comprar já boa parte das peças. Na verdade, compramos tudo, chegou o último tubo sexta-feira agora, eu estou gravando esse programa numa segunda, então já está lá no Portuga para ele finalizar, mandar o motor para cá, vamos encaixar o motor no lugar e vamos para a fase 2, que é a parte elétrica, beleza? Agora o Supere, como está o Supere? O Supere, quem está gravando isso é mais o Arthur e o Lucas, eles têm ido lá na Impacto, mas até onde eu estou sabendo, ele está na parte de finalização já da suspensão, tá? Foi um grande trabalho, saíram já dois vídeos aqui no canal extensos falando sobre isso, mas o carro está bem encaminhado, eu acredito que mais uns 10 dias talvez, de repente esse carro já esteja ou aqui no galpão ou na NASCAR para fazer a parte do que a gente já teve que recortar do carro lá. Não sei ainda qual que vai ser a ordem das coisas, a gente vai ter que discutir, porque tudo depende tanto de como a NASCAR vai estar lá para fazer a parte deles e como a gente vai estar aqui enrolado ou não com os projetos, tá? O MRX, bom, o MRX acabou, é praticamente uma das últimas vezes que vocês vão ver, a gente está falando aqui na atualização do diário de bordo dele, ele foi embora, um sortudo ganhou ele, ele é de Joinville, a gente gravou com ele lá no Cartódromo e ele já levou o carro para lá, chegou bonitinho, lindo, maravilhoso, nada além do esperado e se você já quiser aproveitar para ver esse vídeo, clica aqui e dá uma olhada do último vídeo do Lucas pilotando o MRX que ele gostava tanto e agora vai escrever a história com o novo dono. A história se encerrou aqui no canal, beleza? A Passat, galera, o Jairão trouxe o motor V8, que era do A8, já montado num ponto lindo, maravilhoso para começar as adaptações para encaixar no cofre da Passat, tá? Então, nos próximos dias, o que deve acontecer? A gente vai trazer a Passat aqui para o galpão e vamos começar a trabalhar nessa parte de encaixar o motor no cofre porque até onde a gente imagina, teremos que fazer algumas adaptações lá, tá? Eu acho que a gente mandou fechar as caixas de roda, né? E eu acho que o V8 vai acabar pegando em algum lugar ali, a gente vai ter que recortar algumas coisas, mas ainda vai ser um processo muito lento, porque tem que colocar o motor lá, né? E depois tem que fazer toda a elétrica do carro, fora casar com o câmbio. Até onde a gente sabe, parece que dá para usar o câmbio, só que tem que fazer um... Dá para usar o câmbio que a gente tem, mas tem que fazer algumas pequenas adaptações. Mas é tudo bem complicado, tem que mandar fazer um volante do motor. Vai dar tudo certo, mas se você quiser aproveitar para ver a retífica do motor, link aqui na descrição do canal do Jairão, onde ele faz a retífica do motor V8 e ele mostra quanta porcaria, quanto lixo de borra ele tirou de dentro do motor desse carro. Ainda bem que parece que aconteceu numa boa hora que deu tempo de salvar esse motor, tá? Aquele desastre. Bom, S3. A S3, ela foi fazer a nova elétrica dela, né? Eu estou abandonando... Quando foi feita a primeira elétrica da S3, ela foi feita para usar em conjunto com a injeção original. Mas como a gente tem uma FT600 lá, acabaram tendo alguns conflitos. Então o carro tinha duas borboletas, duas borboletas, era um rolo do caramba. Tinha muita coisa para ajeitar no carro. O ar-condicionado, para vocês terem ideia, ele ligava quando puxava o botão do farol de milha. Então a gente tem que fazer uma adaptação lá para funcionar dessa forma e tal. Então a gente vai resolver tudo isso. Então mandamos fazer uma nova elétrica num parceiro do Portuga, que como o Portuga cuida do projeto hoje, a gente mandou fazer onde ele tem a confiança dele e tudo, para ele poder garantir que o serviço vai ficar 100% e o carro vai voltar firme e forte aqui para o galpão. Então ela estava com os probleminhas elétricos que estão sendo resolvidos. A meta é que o cara entregue até sexta-feira o carro, tá? Mas a gente já sabe como que é, né? Espero que dê tudo certo. O Lelec, por enquanto a gente não vai mexer no Lelec. O Lelec está lindo, maravilhoso, perfeito, funcionando daquele jeito. Carro de mil reais, que melhor funciona e menos dá problema. Então, time que está ganhando não se mexe, está tudo certo com ele. Vamos deixar ele rodando desse jeito e a gente vai utilizar ele para quando tiver esses track days em cartódromos, que são menores e tal. De repente até poderíamos levar ele para Interlagos. Não sei ainda como é que vai acontecer, mas a gente vai ficar utilizando ele agora nos track days. Por enquanto, é uma maneira de a gente ir lá, curtir, se divertir, fazer conteúdo e voltar para casa lindo, maravilhoso. O carro da loja teve uma reviravolta, tá? Eu andei no carro, a gente já gastou uma grana de mão de obra. O carro da loja é aquele Peugeot azul que a gente comprou para quem fizesse compras durante o período da Black Friday lá, que a gente estipulou um prazo, já temos um ganhador. Só que assim, teve uma reviravolta nesse. Cara, eu andei no carro e assim, o carro ainda tem muita coisa para fazer para ficar um carro bom. A gente errou na compra. Então, a gente vai comprar um carro mais zeradinho, que não precisa fazer grandes coisas no carro. Vamos transplantar rodas, aí volante, que a gente tem aqui para colocar, manopla e tal. Fazer uma suspensãozinha e mandar o carro para o brother. Eu espero conseguir fazer isso, talvez, essa semana ainda, tá? No máximo, no começo da semana que vem, eu vou fazer isso. Não sei ainda o quanto que a gente vai gravar disso ou não, dependendo do que a gente tem de conteúdo. Se tiver onde encaixar aqui, talvez a gente grave e coloque isso daqui para vocês. Mas só para vocês entenderem o que aconteceu. Enquanto isso, o carro da loja ou vai ser vendido ou vai ficar aqui para a gente fazer alguma besteira com ele, tá? Bom, aproveitando, comentem aí o que vocês acham que a gente tem que fazer com o carro da lojinha. Se a gente tem que deixar ele aqui e fazer alguma coisa para a gente. Porque ainda tem que gastar uma grana lá, acho que não vale a pena. O menino que ganhou, ele não tem carro. É o único carro, vai ser o único carro que ele tem, inclusive o primeiro carro. Então, a gente quer mandar um presente bem legal lá para ele. Então, comentem aí o que a gente pode fazer de loucura agora. Eu e o Arthur, a gente estava aqui pensando em, talvez, pedir para o Tominho cortar e fazer conversível. Vocês apoiam essa ideia? Escrevam aí nos comentários, beleza, galera? BMW do Alemão. A BMW do Alemão, ela foi para o Portuga, né? Dentro daquele negócio que a gente falou que ia organizar o Super, o conteúdo, para sair mais coisas para vocês dos nossos projetos. Então, em vez de a gente tomar o nosso tempo aqui com a BMW do Alemão agora, que não é um projeto diretamente da Auto Super, a gente pegou toda a ideia do projeto, passamos por Portuga. O Portuga vai fazer a montagem lá e depois a gente vai gravar esse carro para vocês, o resultado de como ficou, beleza? O Vader, galera, é o seguinte, ele estava lá na NASCAR, né? Então, a gente já resolveu aquele problema que ficou faltando do capô, né? A Genius Videos resolveu o vídeo lá para a gente. Então, essa foi a primeira etapa. E a segunda era desamassar o capô. Aí, desamassar o capô, a gente fez isso na... Desamassar, não. Teve que comprar outro capô e pintar lá na NASCAR. A NASCAR teve que acertar o Tom, porque o Vader tem toda uma cor especial. Mas deu tudo certo, ficou lindo, maravilhoso. Porém, a gente precisava fazer uma revisão no carro, que o Murta já pegou esse carro aqui, já deu uma bela de uma acelerada lá no último vídeo que saiu no canal dele. Depois, está aqui na descrição também, dá uma olhada nesse vídeo lá. Aí, o carro foi para o Portuga agora para fazer uma revisão. Por quê? Porque a gente instalou a direção hidráulica nova e quando o cara teve que instalar a direção hidráulica nova, ele teve que tirar a correia lá e parece que o carro ficou um pouco fora do ponto. Na minha opinião, é isso. Eu acho que o carro ficou um pouquinho fora do ponto, então a gente mandou para lá porque o pessoal da direção teve que desmontar muita coisa. Então, é um carro assim, não tem margem de erro. Mandamos para o Portuga lá só para dar uma conferida se está faltando alguma coisa, trocar o óleo e pau no gato no carro de novo. Eu quero muito correr com esse carro no próximo Track Day. Era para ter corrido no final de semana passado, mas como o carro precisou fazer essa revisão aí por conta da adaptação da direção hidráulica, a gente vai esperar aí para o próximo. Essa semana o carro está pronto. Se eu não me engano, talvez hoje o carro já esteja pronto. O acorde, só lembrando, o acorde está lá no AMZ, a gente mandou lá para o AMZ, o acorde da NASCAR, galera. De repente, às vezes a galera fica perdida. Então, o acorde da NASCAR, ele está lá no AMZ, que é Rondeiro Nato, amigo nosso e tal, e está fazendo a montagem do motor. Já caminhou bastante coisa lá. Eu acredito que nos próximos dias a gente já tem alguma novidade para começar a fazer parte elétrica, de FuelTech e tudo mais. Instalar o turbão lá e pau no gato. O Lancer Evolution 10, o Evo do Lucas, ele está praticamente vendido. Confere isso. Está, a princípio, vendido já para um rapaz do Rio de Janeiro. Ele virá nessa sexta-feira. Ele já deu sinal. Vai só ver o carro. E se bobear, já vai embora com o carro. Então, a história do Evo também se encerra. Por aquele motivo que a gente falou. O Lucas precisa de um carro hoje mais usável durante o dia. O Evo custa muito caro de manutenção, de gasolina, de tudo mais. E ele precisa de um carro hoje mais dinâmico para ele poder vir da casa dele, que a gente sabe que é longe aqui para o Super e tudo mais. Então, a gente está um pouco desvinculando algumas coisas. A gente está tirando um pouco dos nossos projetos pessoais. Então, cara, vamos focar nos projetos da AutoSuper e na hora que a gente tiver um tempinho, a gente monta outra lasanha para o Lucas, outra lasanha para mim e assim por diante. Beleza, galera? E, por final, eu não sei se a gente acha que não falou isso, ainda não tinha essa atualização no último diário de bordo. A Ranger foi vendida. Ela foi comprada por um rapaz aqui de São Paulo também. Já levou o carro. Então, coisa linda. A gente está conseguindo dar uma enxugada aqui para conseguir cada vez melhorar os conteúdos aqui para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado aí por... Eu sei que é um vídeo meio chato, monótono, onde eu fico falando bastante coisa, mas é para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando aqui nos projetos. E a gente não consegue fazer um vídeo exclusivo de cada carro para explicar cada ponto. Mas assim que a gente tiver novidades aqui para gravar, a gente vai trazer aqui para o canal. Beleza? Então, se você quiser aproveitar aqui e está com saudade do Pug, que é um carro que a gente falou aqui que está prestes a voltar para o canal, clica aqui, assiste aqui esse vídeo do último Pug, a última vez que o Pug estava rodando. ou clica aqui, erros de gravações para os membros, spoilers e tudo mais. Link na descrição do vídeo, a lojinha. Seremos o maior revendedor de óleo do Brasil em 2020. Então, corre lá, compra. Temos outros produtos também. Bolinha para se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.